Uma hora o dólar baixa, outra hora sobe, 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 uma hora a bolsa isso e aquilo e tal, mas Rodrigo, eu não estou olhando para essas variáveis de economia, eu estou de zóio no IGPM e IPCA, que são os índices utilizados para referendar reajustes de aluguel. Será que vai sargar em 2023? Faça a conta. A notícia é boa, o preço dos aluguéis não vai aumentar tanto assim como aconteceu em anos anteriores e o culpado disso tudo chama-se IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, que é um indexador para os aluguéis. Quem vai ajudar a gente a destrinchar esses números é a professora Marisa Rossione. Professora, obrigado por nos ajudar e eu gostaria que a senhora começasse falando por que que esse IGPM, que assustou tanto, chegando a 25% praticamente há dois anos, por que que ele ficou tão baixo? Obrigada. O IGPM, ele está abaixo, nós temos uma previsão, uma expectativa do mercado, que esse ano ele vai fechar em 6,35%. Essa expectativa foi divulgada no último relatório Focus, que é um relatório divulgado pelo Banco Central do Brasil, estimado com base na visão das principais, das grandes empresas. Então, é uma expectativa bastante provável de se realizar, que ele fique em torno de 6,35%. Isso porque nos últimos meses nós tivemos deflação, que vem a ser a queda de alguns preços, por exemplo, combustível foi um dos preços que acabou fazendo com que o IGPM e outros índices tenham sido menores do que estávamos acostumados. Professora, fazendo na ponta do lápis ou do pincel atômico aí, quem paga um aluguel, por exemplo, de mil reais, como é que fica o aluguel dessa pessoa? Quem paga um aluguel de mil reais, se verificando esse reajuste, esse índice, vai ter um reajuste de 63,50 reais. Não é muito? Não é muito. As pessoas perguntam assim, é possível negociar esse valor? Porque durante a pandemia foi muito comum também se negociar para que não houvesse repasse para os aluguéis, pela própria situação econômica que nós vivenciávamos. Conversando com os especialistas da área, eles têm dito que, de fato, os reajustes têm sido, sim, passados. É claro que tudo depende do mercado em que a pessoa está, tudo depende de como está a oferta de imóveis. Pode, sim, ser que você esteja em uma localidade que tem muita oferta de imóveis e aí vale a pena, apesar de ser um valor baixo, tentar negociar, mas pode ser que não. Professora, nesse caso, a pessoa tem que fazer a conta e perceber, por exemplo, será que compensa mudar ou não? Porque uma mudança também não sai nada barato, né? Tem essa questão logística, né? Exatamente, uma mudança, ela vai implicar num gasto, no gasto da própria mudança, no gasto que eu sempre tenho na entrada de um imóvel. Se eu for pensar que meu imóvel é um aluguel empresarial, dependendo do tipo de negócio, tem a própria questão da localidade, do ponto. Então, isso tem que ser muito bem avaliado, às vezes, não só financeiramente, por mais que esse seja um indicador importantíssimo, mas realmente se vai compensar uma eventual mudança de imóvel, mesmo que encontre um imóvel um pouco mais barato. Professora, o que chama a atenção é o seguinte, por exemplo, as parcelas da casa própria, na grande maioria das vezes, ela é fixa. Porém, o IGPM desse ano pode ficar abaixo do que os juros cobrados nas parcelas da casa própria, né? Pode, porque normalmente esses contratos foram feitos numa época anterior, já com juros embutidos, porque a gente tem formas diferentes dessas tabelas, mas em todas elas existe uma preocupação muito grande do brasileiro em função de períodos passados, de inflação, existe uma preocupação muito grande que eu quero saber quanto eu vou pagar, né? Eu não quero tabela com valores variáveis. Então, eu já fiz esse financiamento lá atrás e eu já tenho esses juros embutidos e normalmente nesses financiamentos eu pago... Primeiro eu vou amortizando os juros para depois amortizar o principal do financiamento. Professora, para a gente finalizar, independente da conta que a gente possa fazer, né? Se você não estiver bem no lugar, tiver problema com o vizinho, aí compensa ir para a mudança, né? Sem dúvida! Aí não é questão mais financeira, né? Mas vale a pena avaliar, vale a pena pensar, vale a pena realmente analisar e não ir aí no calor da emoção simplesmente porque eu consegui R$ 50,00 a menos, por exemplo, no outro imóvel. Maravilha! Obrigado, professora, por nos ajudar. Obrigada! Semana que vem a gente volta com mais dicas financeiras aqui nesse quadro, né? Que tanto tem ajudado as finanças dos brasileiros. Até lá!